Vamos à resolução? Olha só, a questão diz assim, eu falo assim, Considere o número natural n que é igual a 2³ vezes 4 vezes 5² vezes 35 vezes 3² vezes 15 e seja de o número de divisores naturais do número n. Qual é o valor da soma dos algarismos do número d? Aqui estão as alternativas, beleza? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, olha só. Minha primeira ideia, eu estou pegando o número n, repare que esse número n, em fatores, ele tem fatores sendo um número composto. Por exemplo, o 4, o 35 e o 15. Eu quero pegar esses números compostos e decompor em fatores primos. Então, olha só, o 4 em fatores primos é 2 vezes 2, então eu posso representá-lo em potência, como 2². O 35 em fatores primos é 5 vezes 7. E o 15 em fatores primos é 3 vezes 5. Legal? Tranquilo? Aí daí, eu caí em propriedade de potência. Olha só, 2³ vezes 2². Multiplicação de bases iguais. A gente repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, isso vai dar 5. Então, aqui vai ficar 2⁵, beleza? Analogamente, mesmo assim, eu sigo para cá, olha só. 5² vezes 5¹. Então, a gente repete a base e vai somar os expoentes. Então, isso fica 5³, porque 2 mais 1 dá 3. Está legal? 7¹, está sozinho. Então, a gente repete. Agora aqui, 3² vezes 3¹. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1, vai dar 3. Está legal? E esse 5 aqui, ele está sozinho, né? 5¹. Então, eu repito aqui, 5¹. Está legal? Tranquilo? Agora, olha só. 2⁵. A gente mantém aqui. 3³. Vem para cá. Só para manter uma ordem, né? Agora, eu tenho aqui, olha só. 5³ e 5¹. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 1 dá 4. Então, aqui vai ficar 5⁴. 7¹ está aqui. A gente repete. Então, esse número N, em decomposição de fatores primos, ele ficou 2⁵, vezes 3³, vezes 5⁴, vezes 7¹. Está legal? Aí, depois, a minha segunda ideia. Minha segunda ideia ficou da seguinte maneira. Achar o número de divisores de D. Então, olha só. Achar o número de divisores de D, né? O que acontece? Para achar o número de divisores desse número N, eu vou pegar os expoentes e, a cada expoente, eu vou adicionar uma unidade. Está legal? Tranquilo? Então, você vai ficar assim, olha. 5, olha. 5 mais 1, vezes 3, 3 mais 1, vezes 4, aí. 4 mais 1, vezes 1, 1 mais 1. Beleza? Tranquilo? Então, resolvendo os parênteses, isso vai ficar 5 mais 1, vai dar 6. 3 mais 1, vai dar 4. 4 mais 1, vai dar 5. 1 mais 1, vai dar 2. Beleza? Multiplicando, olha só. 6 vezes 4, 24. Aqui vai dar 10. Então, fica 24 vezes 10. 24 vezes 10, dá 240. Então, o número de divisores do número N são 240 divisores naturais. Está legal? Tranquilo? Agora, a gente pensa da seguinte forma, olha só. Eu vou pegar os algarismos, olha só. Terceira ideia. A soma dos algarismos do número D, que vai ser 2 mais 4 mais 0, porque o número D é 240. Beleza? Então, somando os algarismos aqui, a gente tem 6, né? Porque 2 mais 4 dá 6, 6 mais 0 dá 6. Então, 6. Logo, gabarito, a letra C. Valeu, galera! Valeu, galera!